Ane na área e eu acabei de criar uma arte de mini álbum para o dia dos namorados que está chegando, mas também pode ser um presente de alguma outra data, né? Porque não está escrito específico dia dos namorados. E ele é um albinho muito fofo, todo sanfonado, e eu vou fazer com vocês o passo a passo desse mini álbum. Ele contei duas páginas de arte, uma com a capa e uma é a parte interna com essas artezinhas de moldura polaroide. Essa arte é compatível com essa faquinha aqui, que é a moldura polaroide. E já vocês vão entender o que é esse mini álbum. Então, vamos começar? Eu vou começar cortando essa arte com régua e estilete. E essa é a capa do meu álbum. Para essa capa ficar bem firminha, né? Não ficar muito molengueira, eu pego essa arte com a minha colinha de silicone que temos para vender lá no site. Eu passo uma colinha... Por todo o papel. Principalmente aqui nas laterais. Passei uma colinha por tudo. Agora, eu venho com uma folha de papel craft. Lembrando que nós temos craft para vender lá no site. E eu colo em cima. Agora, com a minha régua... O vídeo cortou, mas depois que eu colei, eu vim com a régua, com o estilete e cortei as sobras do papel de craft. Então, aqui eu tenho o verso e aqui eu tenho a frente. E onde eu tenho esse risco... Já tem a capinha do mini álbum feita. Gente, agora eu vou fazer a parte interna do meu cartão. Ó, eu tenho aqui duas folhas de papel craft. E eu vou fazer uma sanfona. Então, eu venho aqui, posiciono o meu papel. E eu vou cortar ele com 13 centímetros de altura. Agora, eu vou vincar de 9 em 9 centímetros... Até o final do meu papel. Então, aqui 9... Daí, mais 9... E mais 9. Aqui eu vou vincar a minha segunda folha. De 9 em 9 também. Pra dobrar a minha sanfoninha, então eu venho, ó... Uma... Duas... Desse pedacinho que sobra... E eu vou emendar aqui. Vem com a cola... Emendo as duas partes... E continuo... Opa... Continuo dobrando a minha sanfoninha aqui, ó... Esse pedaço que sobrou, eu vou cortar fora. Aqui a minha sanfoninha pronta. Antes de começar a montar, eu marquei o meio do meu cartão... E com a minha crope... Essa ferramenta, que ela fura e coloca ilhós... Eu venho e faço um furo aqui na capinha. Nós temos essa ferramenta pra vender lá no site. E agora eu vou colocar um ilhós branquinho. Na frente... E atrás. E aqui a mesma coisa, ó... Passei por dentro... O fio e colei. Vocês acreditam que eu fiz... E esqueci de colocar pra filmar? E o vídeo saiu cortado? Ó... Eu peguei um fio de juta de 40 cm, tá? Aí eu dobrei ele no meio. No que eu dobrei ele no meio... Eu passei pelo meu ilhós... E colei com cola quente aqui dentro. E aqui também, ó... Passei o fio pela frente... E colei aqui dentro. Feito isso... Eu já posso vir com a minha sanfoninha e colar ela também. Pra colar a minha sanfoninha... Então, eu passei bastante cola... Pra ajudar... Isso aqui ficar quieto, né? Facilitar a vida. Eu coloquei um prendedorzinho pra segurar. E eu vou passar bastante cola... Aqui... Na contracapa... Também. Então, olhando de cima... Eu passei cola nessa e nessa. Nas do meio, não. Eu só prendi aqui com o prendedorzinho... Pra ficar mais fácil de colar. E agora eu venho, ó... Posiciono aqui na minha capinha. Aqui dentro. Vou colar de uma forma que tampa esse ilhós. Eu puxei um pouquinho essa contracapa... Só pra tampar o ilhós. Esconder ele, né? Fazer o acabamento. Então, aqui eu tenho a minha base do álbum toda feita. E agora entra a decoração. Eu já vou cortar... Essa foto polaroid... Pra frente, pra capa do álbum. Utilizando a minha faquinha... De moldura polaroid. E eu também vou cortar... Essas seis molduras. E aqui eu tenho os seis motivos... Para te amar. Ó... Cada foto... Tem uma mensagenzinha. E eu vou começar a colar aqui dentro da minha sanfona. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco... Seis espaços. Olha... Aqui eu revelei umas fotinhas quadradinhas. Eu mandei revelar... Porque eu acho que fica mais bonito a foto, né? E eu vou colar aqui por trás da foto... E prender com um pedacinho de durex... Só pra facilitar na hora de colar dentro do álbum. Tô olhando na frente. E eu vou fazer isso pra seis. Todas as fotos estão coladas. Deixa eu pegar pra vocês verem. Olha que coisa mais fofa que ficou. E agora... É só vir... Passar uma colinha atrás da foto... Atrás da moldura de papel. E colando em cada página do álbum. Todas as fotos já estão coladas. Agora tem que esperar secar, né? Pra isso eu vou fechar meu álbum. Que ele já ajuda a firmar as fotos. Dou um lacinho aqui. Vou aparar um pouco os excessos de fio. E vou fazer a minha capinha. Pra fazer a capinha, eu vou utilizar essa moldura de MDF. Que ela é compatível com a nossa moldura polaroide. Quem não tiver esse MDF, pode cortar com a própria faquinha um EVA. E usar pra fazer essa capa. Então, eu vou pegar aqui meu MDF. Passar cola atrás. E eu vou posicionar aqui na minha capa. Centralizando... Esse coração com as bolinhas. O ideal é esperar essa cola secar bem, tá? Antes de fazer o que eu vou fazer agora. Que é... Colocar o charme no negócio. Eu vou pegar essas lantejolas brancas de coração. Nós temos ela pra vender lá no site. E vou colocar aqui dentro, ó. Agora, eu vou passar mais cola em cima dessa moldura. Aí, eu venho com acetato. E tampo essa janelinha. Eu vou pegar minha artezinha escrito 6 motivos para te amar. E vou passar mais uma cola só aqui nessa bordinha dela, tá? Embaixo não precisa não, porque já tem no MDF. Eu venho aqui e... Colo. Olha isso, gente. Vê se eu aguento. Eu coloquei na arte esses coraçõezinhos também. Eles são pra cortar na mão, tá? Pra fazer uma decoraçãozinha dentro do álbum. Dá pra colar nas páginas. Que forma um charmezinho a mais. E o meu álbum está pronto. Vê se não é a coisa mais linda desse mundo. As cores que eu usei. Ficou muito elegante, né? Agora eu vou abrir pra gente ver lá dentro. Lindo, né, gente? Fala sério. Tchau. Tchau. Tchau.